Senhor presidente, deputado Jânio Mendes, que ainda resiste na cadeira de presidente, senhores deputados presentes, já que o tema foi intervenção, eu gostaria de assentar alguns princípios ideológicos que muitas vezes alguns parlamentares que leram três orelhas de livro e se intitulam marxistas, não estão considerando. Não é o caso de vossas excelências que estão em plenário, que leram muito mais do que três orelhas de livro. Mas aprendemos nas nossas leituras marxistas que no Estado capitalista, que ele chama Estado burguês, no Estado capitalista, seja ele keynesiano, ou seja, neoliberal, ou até mesmo que seja um mix dos dois, porque não tem nenhum Estado capitalista puramente keynesiano, nem puramente neoliberal, eu não conheço nenhum, mas que as forças policiais, elas foram criadas, e é isso que é importante, para manter o status quo. Se é para manter o status quo, é para manter os interesses, eu estou falando isso lá na história, no passado, para manter os interesses de quem? Das classes dominantes, e não os interesses das classes dominadas. Porque se assim o fosse, essas forças policiais seriam revolucionárias. Mas, não é claro, deputado Juliane, é claro. E quando a gente diz as forças policiais, exército, marinha, aeronáutica, polícia militar e polícia civil. São todas, são as forças que servem, na criação lá, dogmática, a manutenção dos status quo. Com o desenvolvimento da sociedade, com o crescimento das forças democráticas, a função da polícia, das forças policiais, passou também a ser mediadora de conflitos. Mas, no Estado burguês, a mediação de conflitos, segundo Marx, se dá na ótica do poder dominante. Ora, e por que isso é importante ficar claro? Porque vem muita gente, eu vejo, que tem formação, ou acha que tem formação, e acha um absurdo uma intervenção do Exército. Mas, não acha um absurdo a atuação nas mesmas regiões palperizadas das forças da polícia militar. Como essas fossem extremamente democráticas. E tratasse a população com os princípios de urbanidade e de cumprimento dos direitos humanos. Isto não é verdade. E por que os narcos traficantes do varejo e os milicianos estão enquistados nas comunidades periféricas? Não é porque a comunidade periférica quer, mas é porque lá eles se sentem mais protegidos pelos bloqueios que fazem nos logradouros, pelo estrado precário dos logradouros, pela precariedade também das habitações. Mas quem os mantém? Quem mantém a venda no varejo? É quem trafica a arma e quem trafica a droga. E quem trafica a arma e trafica a droga não está nas comunidades carentes. Está no asfalto. Está muito bem de vida. Quissá até aplicando na Bolsa de Valores. Porque um carregamento de toneladas de cocaína ou de 50, 60 fuzis a 50, 60 mil reais cada um não é coisa de investidor de venda de varejo. Ora, então o que é que se faz necessário? Muito serviço de inteligência para pegar principalmente essas cabeças coroadas. Porque na hora que você pega essas cabeças coroadas, você começa a desmontar o sistema. E aí a venda no varejo desaba. Isso o Exército pode fazer de uma forma muito mais efetiva. Por quê? Primeiro, ele não está no dia a dia da cidade. Ele detém a melhor e mais aparelhada e mais aparelhada o serviço de inteligência. Porque ele tem o dele e tem acesso ao serviço de inteligência da própria polícia local. Então, e ele não tem vínculos com cadeias políticas protetoras. Não tem esse vínculo. Então, não tem nada mais adequado para desbadratar e para prender essas cabeças coroadas e aqueles que estão mancomunados com essas cabeças coroadas, quer seja na política, quer seja na polícia, que o Exército brasileiro. É essa que é a questão central. É essa que é a questão central. porque, quando eu vou dizer assim, aqui tem o crime organizado. Não é verdade. O crime no Rio de Janeiro é desorganizado no varejo. Tanto é que cada comando combate o outro. Isso é uma série de comandos. Comando vermelho, terceiro comando. Não falta comando, amigo dos amigos, etc. Quando é crime organizado, é uma estrutura única. Ele está organizado, sim, nas cabeças coroadas, que, para importar armas, para importar droga, precisa muito relacionamento, passar por muitas fronteiras, e precisa um volume significativo de dinheiros e uma capacidade maior ainda de lavar esse dinheiro. Então, é nessa ótica que eu não vejo ser abordada que o serviço de inteligência do Exército pode cumprir um grande serviço que não pode cumprir nos tempos atuais a Secretaria de Segurança do Estado, sob comando de um governo extinto e de um governo que não tem mais nenhuma autoridade, onde permeia muitas vezes a ausência de comando e até mesmo o descuido uma coisa pública para não chegar ao viés como nós já vimos que chegou da grande corrupção. Então, é preciso que a gente possa refletir sobre essas questões. E, é claro, ninguém é idiota de achar que o Temer, que o Moreira não estão tirando proveito político, mas será que a população não é capaz de ver isso? Eu acho que essa ação de inteligência do Exército não vai dar um percentual de popularidade a um presidente da República ou a um governador do Estado que tem repúdio total do conjunto da população. O que a gente precisa pensar, na verdade, é no povo e nesse momento histórico de desmantelar a partir das cabeças coroadas do tráfico de armas e do tráfico de drogas esse ambiente tão nefasto e violento que se instituiu no nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente.